Música Oi galera, tudo bem? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo sobre cabelo O último vídeo sobre cabelo fez muito sucesso E aí eu decidi compartilhar mais dicas e truques pro cabelo E dessa vez, gente, eu vou falar um pouco sobre como reestruturar os fios Porque o que acontece? Pra quem não sabe, eu faço dois tipos de química no cabelo Eu faço progressiva e a descoloração mais a coloração, né? Que é pra ficar com o cabelo loiro Meu cabelo original, ele é ondulado Só que é meio sem forma, indefinido E eu prefiro fazer progressiva, eu gosto de fazer progressiva Mas, cumulando duas químicas, a saúde do cabelo fica comprometida E para reestruturar o cabelo, pra ele voltar a ter aspecto de saúde Ficar sem ponta dupla Porque, gente, sério, eu não tenho ponta dupla Pro cabelo ficar realmente bonito e com aspecto de saudável Eu tenho usado uma linha, que eu vou contar pra vocês mais sobre ela Que é a linha Reestruturador Intenso, da Loquense Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de dividir pra vocês o seu like Então dá uma chuva de olhão pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E se você quer saber os segredos do meu cabelo Eu tenho escondido de vocês Basta continuar assistindo esse vídeo Galera, a linha é essa daqui Eu peguei dois produtos pra mostrar Porque a linha é imensa, mas eu vou mostrando os produtos ao longo do vídeo Que é a linha Reestruturador Intenso Que tem o shampoo E, gente, isso daqui é um plus maravilhoso dessa linha Que é o Power Miracle de 3 minutos Galera, essa linha é composta por queratina Que é composta de aminoácidos E a queratina representa 90% da composição capilar do nosso cabelo Ou seja, é uma coisa que já existe no nosso cabelo Que ele só vai repor, restaurar a quantidade de queratina necessária Pro fio ficar saudável E é um excelente restaurador dos cabelos ressecados Também tem, gente, o famoso óleo de argã Que foi uma febre Mas, gente, o óleo de argã é muito, muito bom Ele contém antioxidantes Que ele vai combater os radicais livres E ajuda também a reparar os danos do cabelo E, gente, quem aqui não é viciado pela chapinha, secador? Eu, gente, como eu gravo muito Tem que estar sempre com o cabelo modelado e tudo mais Então, ele tem vitamina E Que ajuda também a reparar os danos causados pelo calor O cabelo fica realmente hidratado E ele fica com brilho sem igual No meu Instagram tem várias fotos que vocês comentam do brilho do cabelo E do aspecto saudável do cabelo E essa linha é muito responsável por isso Galera, e vou falar pra vocês que isso daqui é um luxo Olha pra isso, olha essa embalagem Ela é preta, fosca, dourada Eu sou muito apaixonada É super glam E é um produto realmente que, além de ser bonito Ele é muito bom pro cabelo Então tem o shampoo O condicionador Tem também a máscara reestruturador intenso E, gente, fala sério Além de ser muito cheirosa Não parece doce de leite Eu queria comer o pote Vocês vão ver Eu queria comer o pote Também tem, gente, o Power Miracle de 3 minutos Que é uma hidratação instantânea Que quando seu cabelo tá meio, ah, sem graça e tudo mais Você vai usar ele Ele vai ajudar muito, muito, muito O leave-in Que ele é termoativado Ou seja, quando você usa ele em conjunto com o calor Com o secador O efeito dele vai ser mais intenso Então eu sempre uso esse leave-in antes de secar o cabelo Modelar o cabelo Eu confesso que eu não sou muito de modelar o cabelo com o secador Muito poucas vezes eu acabo fazendo escova Eu gosto só de secar o cabelo E eu tenho um truquinho Fica aí até o final do vídeo pra vocês verem os truques Eu tenho um truque muito legal Que é com o secador De você jogar um jato de ar frio Logo quando você acaba Pra aumentar o brilho do seu cabelo Então, quando você secou o cabelo todo Você vem com o cabelo, tipo Já tá quase seco Já tá quase finalizado Você muda o ar pro ar frio E você seca o cabelo Que o brilho vai ficar muito, muito maior Eu também tenho outra dica pra brilho de cabelo Então fica aí, fica aí, fica aí E aqui esse leave-in é muito bom porque ele também não pesa Meu cabelo tem uma raiz muito oleosa E meu cabelo tende a ficar muito oleoso rápido E esse leave-in não deixa Não precisa nem fazer aquele truque que eu mostrei pra vocês no outro vídeo De misturar com água Porque ele é muito, muito leve Por fim, também tem o reestruturador intenso O óleozinho Que eu gosto de finalizar Eu vou mostrar pra vocês como é que eu finalizo o meu cabelo Depois dele pronto O link dos produtos vai estar aqui embaixo Se vocês se interessarem Quiserem comprar Quiserem dar uma olhadinha até no preço Ver mais informações sobre a marca e tudo mais Mas, gente, eu uso o Law 15 Há mais ou menos uns 3 anos E ó Muito amor Então chega de blá 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 E bora pros truques E galera, o primeiro truque É você lavar o cabelo com água morna Nem quente, nem fria Morna inicialmente E aí eu vou começar aplicando shampoo, né E eu vou usar esse shampoo Que parece um doce de leite, mas é o shampoo da linha Reestruturador Intensa Da Law 15 E você vai esfregar só na raiz Usando a ponta dos dedos Nunca a unha E aí você vai arrastar a espuma pras pontas Pra limpar as pontas Sem aplicar o shampoo nas pontas Pra não ressecar Então aplica só na raiz Vai massageando E puxa a espuma pra ponta Na hora de enxaguar A mesma dica Vai massageando com a ponta dos dedos E você enxaga o cabelo Sem passar a unha, tá? Agora eu vou usar, gente Um matizador Ele também é da Law 15 É da linha Gloss 3D É um matizador muito legal E uma vez no mês Eu gosto de usar um matizador assim Concentradinho Ele é bem escuro É um matizador maravilhoso E aí eu gosto de aplicar No cabelo todo Uma coisa que as pessoas Acabam pecando É não matizando a raiz Então eu concentro mais nas pontas Mas eu passo sim Um matizador na raiz do cabelo Pra matizar todo o comprimento E agora, gente A gente brinca com o pato Não! Agora não é hora de brincar com o pato Primeiro vamos aplicar a máscara E, gente Realmente parece muito doce de leite Minha vontade era de comer E aí, gente A dica é você esfregar uma mão na outra Pra ativar já a máscara E fazer o processo de enluvamento A partir da altura da orelha, gente A gente não aplica a máscara Acima da altura da orelha Então faz um enluvamento Bem rapidinho Pra ativar todos os componentes Eu amo deixar o cabelo na toca Enquanto isso Eu brinco com o patinho Eu tomo o resto do meu banho Deixa o produto agir Porque, gente É muito importante Ficar um pouquinho com o produto no cabelo E deixar ele cumprir a função dele E aí a gente vai tomar banho, né? E brincar com o sabonete Porque eu sou uma criança do banho, gente Eu me divirto tomando banho E vale ressaltar Que é muito importante Tirar todo o hidratante do cabelo Antes de pular pro próximo passo Que é o condicionador E mesmo quando você hidrata, gente É muito importante você condicionar o cabelo Porque ajuda a fechar as cutículas Que a gente abriu com o shampoo É a hora do Power Miracle E ele é após o condicionador Assim, depois do cabelo lavado e condicionado A gente vai aplicar o Power Miracle Eu boto essa quantidade Esfrego E também vou fazendo enluvamento De uma forma mais delicada Aplico no cabelo Também deixo três dedos abaixo da raiz E agora vamos esperar os três minutinhos Pra ele agir E deixar o meu cabelo mara E, gente, depois disso Agora é a hora do pulo do gato A gente vai enxaguar com água fria Gelada Passando frio Congelando Pro cabelo ficar com brilho mais intenso Com o cabelo já lavado Vamos aplicar o Levin E como ele é termoativado É importante pra o resultado ficar mais evidente A gente usar o calor Então pode aplicar o Levin Ele é bem leve Não pesa o cabelo Então não fica preocupada E aí é só secar o cabelo Eu não faço Geralmente eu não faço escova Eu só seco o cabelo mesmo Usando os dedos Vou secando o cabelo E quando o cabelo tá quase seco Nós vamos pra mais um truque Que é jogar o jato de ar frio No nosso cabelo Gente, sim A gente vai jogar o ar frio Que ele também vai ajudar A dar brilho E olha, dá pra ver instantaneamente No vídeo De um take pro outro Como o ar frio Deixa o cabelo brilhoso E luminoso E sabe quando o cabelo Ele tá liso Mas tá indefinido E você vai sair em algumas horas Um outro truque, gente É fazer a toca A toca da vovó Sim, a toca da vovó Você passa escova no cabelo E penteia ele Fazendo sentido de espiral Então você vai fazer Uma espiral no cabelo E vai pegar aquelas tocas Que vendem em farmácia Em lojas de beleza Que a gente não sabe pra que é Que a gente acha Que é só pra bolsar com peruca Mas não, gente Ele vai ajudar A deixar nosso cabelo alinhado Quando a gente quer sair E não quer usar a chapinha E, gente Como o cabelo já tá hidratado Ele vai ficar bem, bem, bem bonito E aí eu durmo às vezes com isso E olha como o cabelo já sai Agora, gente É hora de eu mostrar pra vocês Meu truque De fazer cachos naturais Concentrados na ponta Com a chapinha Você vai dar tapinhas na chapinha Ao invés de deslizar ela Girando o cabelo na chapinha Igual eu mostro no vídeo Aí você vai dando tapinhas Quando chega na ponta Você dá mais uma voltinha na chapinha E vai dando tapinhas E o cacho fica bem aberto Um cacho mais natural Mais concentrado O cabelo fica bem bonito Eu amo esse efeito Fica o cacho mais concentrado Nas pontas E dura horrores Dura mais do que com babyliss Por fim, gente O último truque É você finalizar Na hora de soltar os cachos Você vai usar o óleo Eu tô usando o óleo Da linha Reestruturador Intenso Da Ló 15 E aí você vai ativar esse óleo Esfregando ele na mão Pra dar uma aquecida nele E aí sim Você vai soltar os seus cachos Com esse óleo na mão Que vai ficar bem mais igual A concentração de óleo Na ponta dos cabelos E os cachos vão dar uma selada Vai ficar com efeito bem bonito Luminoso Com aspecto de saudável E olha, gente Como o cabelo fica Ninguém disse que tem Um monte de química Nesse cabelo, né? Olha pra isso O fio tá bem saudável Brilhoso, sedoso E pronta para arrasar Então é isso, minha galera Espero muito, muito, muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, chuva de joinha pra mim Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito E também me segue nas redes sociais Vou deixar todas elas aqui na tela O link dos produtos Vai estar aqui no box de informação Muito importante avisar Então desce aqui Se você gostou do efeito No meu cabelo Da minha rotina de cuidados com cabelo E quer testar também Desce aqui E é importante falar Que ele não é só para oiras, tá? Tudo que eu posso aqui Você fala Ai, toca, bota produto pra morina Pra negra Pra cacheada É um produto que vai pra todos os tipos de cabelo Porque todo cabelo precisa de querachina E olha o jargão, tá bom? Um beijo Obrigada, Lockins E pelo convite Pra fazer esse vídeo especial pra vocês E tchau, tchau!